O que eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria E esse cabra foi esse homem, cabra macho pra danar Ah, mamãe aqui sou eu, mamãe aqui sou eu Homem com a cara e como som Eu tô aqui rastro de cobra, de coro de lume E correr o bicho pega e se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Como som Tá aqui rastro de cobra, de coro de lume E correr o bicho pega e se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Quando ela estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus como eu queria Que esse cabra fosse homem Abra macho pra danar Tomei com agrado como suco Pois não é, cara Agora vai com aquilo agora Segura nesse aposé Essa daqui eu tenho certeza Que eu diria que 60%